Ih, chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é indo pro meu show de São Paulo e vocês vão ver eu me arrumando como é que são os bastidores o show, mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal ativa o sininho da notificação curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês então solta a vinheta Então, chicletinhas, acabei de acordar porque, como eu disse no vídeo anterior que foi o vídeo de ontem eu acordei muito cedo e o vídeo de ontem eu acabei indo dar uma cochiladinha antes do show, pois é, acabei de acordar e agora eu já vou trocar de roupa pra ir pro teatro aqui em São Paulo onde vai ser o meu show de hoje o Teatro Freio e Caneca Então partiu, bora, mamãe? Será que vai ter amigos meus lá no meu show? Marcelinha, você já tá dando spoiler será que esse pessoal sabe quem vai no seu show? Já comenta aí se você acha que alguém dos meus amigos vai no meu show, hein? Bora lá! Gente, agora a gente vai se arrumar tomar um banho porque, calma, calma, calma a gente vai se arrumar, tomar banho que a gente vai vestir um look maravilhoso vamos pro teatro que chegar lá vai ter cabeleireira maquiadora e vocês vão ver tudo aqui como é que é o teatro vazio depois como é que é o teatro cheio como é que começa tudo, hein? Então, bora com a gente? Vamos ver se eles vão adiviar quem vai no show Uma hora depois E já chegamos aqui no teatro Frei Caneca, gente olha como é que tá lindo a vista aqui de trás eu sempre faço questão de vir aqui pra ver como que todo mundo vai assistir o espetáculo É, tá bom E estamos aqui nos preparativos, gente cabelo e make com essas lindas como é que você chama? Maria Fernanda Maria Fernanda e você? Valéria As meninas estão aqui caprichando com a Marcelinha, Maria Fernanda e Valéria Gente, olha o spoiler dessa make vários brilhinhos Maria Fernanda caprichou tá aqui pintando um quadro, gente cada hora faz uma bolinha Marcelinha tá aqui se hidratando tomando mágoa olha o look dela Esse ainda não é do show, hein? Esse look ainda não é do show, gente Alô Já, já finalizamos por aqui Vamos passar o som agora As meninas já estão aqui As músicas estão ali, gente As bolas em cima Ó, pra Yoke tá na música Olha isso Tudo antes de abrir funciona desse jeito, ó E o almoço da Marcelinha, gente é japonesa Ela pediu um japonês pra comer Você tá falando sério? Já, já a gente vai soltar esses cabelos E colocar o look do show, né, Marcelinha? Verdade que não é esse não, hein? Não é esse look não Então tamo aqui almoçando agora Já, já Show E já estamos aqui prontinha, gente Olha o look dela de hoje Todo de estrela E estamos indo entrar Estamos aqui nebulizando a voz Antes de entrar E partiu Uhul Chicletinhas Vai começar o show agora Olha só o telão As bolas no palco Ai, que animação Vai ter de entrar Uhul Originalmente começamos o show Tão todos os que chegam novos E o mundo aqui vai começar Chega de saudade que eu não sei E a felicidade vai ser feita Só que eu tenho um monte de riqueza E eu tenho a praça agora, eu quero usar Se eu sou bonita, agora é tudo Que eu preciso, é assim, eu não vou Agora eu vou fazer o que eu sou Agora eu vou fazer o que eu sou Porque eu já falei que eu sou E sim, meus amigos Maite, Guilherme, Latinha e Tyler Vieram no meu show E a gente dançou muito, pulou muito Teve muita coisa engraçada Eu morri de rir E a gente aproveitou muito, muito, muito E isso aí é só uma parte do tanto que a gente aproveitou Nessa música, pulou muito As crianças também pularam muito E foi isso things nessa música, pulou muito, 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 muito Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 E a Marcelinha recebeu a Lara no camarim, gente, tá trocando com o selinho com ela aqui, a Lara que fez 15 anos, olha que linda. E agora, gente, a Marcelinha recebe todo mundo na fila. Gente, olha essa fã que veio aqui no show da Marcela Jardim, olha isso aqui, que fofura, como é que você chama? Olha só, eu tô apaixonada, que ela já é o segundo show da Marcela, porque ela foi no outro, porque a Marcelinha era bem menor, lá na Fit Dance, né? É, é claro. É claro. Olha a galera aqui, gente. Aqui, animada. Gente, os meninos estão aprontando depois do show aqui no shopping, tá todo mundo morrendo de rir, porque eles achavam. A Marcela só me faz passar vergonha. Só passar vergonha, gente, só passar vergonha. Marcela, você prefere R$2 ou um assunto misterioso? Gente, o carro, socorro! Estão querendo roubar a bolsa de vocês. Já quero na última, Marcelinha e tal. E após o meu show, nós fomos numa hamburgueria temática toda linda, gente. Tem muitos personagens. E cada lugar que você olha tem uma coisa diferente, temática, tudo de anime, Marvel. É muito legal. Legal! E a gente comeu por lá mesmo. Já chegamos, gente. Olha isso. Vamos aqui, vamos embora. Vamos pra lua. Bora, vamos pra lua. O Marcelinho já tá aqui na bicicleta. O Guilherme quer convencer a Marcelinha de pedir esse hambúrguer aqui, gente. É muito bom. Ele quer convencer. Olha o cardápio como é que é, gente. Parece figurinha. E ainda você pode pegar um chaveirinho. Olha isso. Tem chaveirinho do estilo. Gente, depois que você perde o seu hambúrguer, você vem aqui e escolheu o seu brinde. E as meninas estão aqui escolhendo chaveirinhos. E olha isso. Tem várias coisas aqui. E tem uma grande coleção. E os meninos estão escolhendo o chaveirinho. Olha esse aqui do LeBurger. Olha esse do LeBurger aqui. Mais lindo, gente. Deixa eu ver o seu, Lavinia. Todo mundo escolhendo o LeBurger. Deixa eu ver. Ai, gente. De mini da Thayla. Ah, tem de outra coisa mais linda. Então, chicletinhas. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Curte, comenta e compartilha. Que a gente tá aqui pra alegrar vocês. E se você gostou desse vídeo, já vai compartilhando com todos os seus amigos. Pra você e todo mundo que você conhece, já iria aproveitar o show junto com a gente. E eu já quero saber qual a cidade que vocês querem o show da Marcela Jardim. Já põe aqui nos comentários, hein, gente. Sim, beijo. Ei, você, chicletinha. Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação. Curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E não deixe de ativar o sininho da notificação.